Ei, muito mais água, hein? Muito tranquilo, você dá um tratado de uma vez que ele veio, eu lembro do comecei que eu já tava com dor na perna. Ah, falei pra você, tá evoluindo pra caramba. Mas evolui em todo sentido, fisicamente, mentalmente, é um grupo evoluiu a amizade e tudo. Parece que é um zendo retardado, hein? Uhul! Olha o Vagniz, velho! Vagir! Vagir, 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 vagir! Depois você faz um vídeo que eu vou falar do Flávio. Sim. Então não perdoa ele que ele não veio. Imperdoável! Não, depois você vai fazer um vídeo lá nesse correto. E é lá que eu lembro mais dele, porque ele bateu o rabudo lá. Vamos fazer um vídeo lá. Pode deixar, pode deixar, peregrino. Vamos fazer um vídeo de lembrança ao Anaia. Vamos lá, vai ele. O cara deve passar e sair logo, o cara que ele já vai andar. O cara deve passar e sair logo, tá? Olha só. Olha lá, a drogada vai pular na água. Oh, oh! Não pula não, não pula não. A foto minha daqui foi meu perfil do Facebook. Olha quanta água. Tá quente, rapaz. Tá quente mesmo. Oh, tá quente a água, cara. Tá quente, eu vou entrar. E aí vai entrar na água. Tá quente. Ô, tá quente. Tá super quente. E aí vai entrar na água. É vai, você acha que ele aguenta? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Ele vai tirar a roupa. Você sabe que não pode tirar, não pode ficar nu aqui também, né? Vamos pensar que é oferenda. Pensa no vício atrapalhado. Esse é um tarapo, cara. Quem entrou na cachoeira do... Enfladeamento de esgoto? Ele não aguenta. Ele não aguenta. Vou entrar na outra. Ele não vai entrar. O outro é ruim. Vai nessa outra. Tá quente. A água tá quente. O elefante tá fazendo o xixi lá em cima. É, a corquinha é sol, né? Tá tudo com o sol. Sumiu da cachoeira. Sumiu da cachoeira.